Já estamos de volta com SBT e você! E agora, Dica Boa chegando pra refrescar os seus dias! Quando o Dica Boa tá chegando, presta bastante atenção, porque olha, com certeza você vai aproveitar muito! Dicas boas, fáceis e essa daqui vai ser muito refrescante! Ó, você só vai precisar de suco de laranja e de groselha, ou se você preferir, um suco de laranja e um suco de morango O que importa é que eles sejam de cores diferentes, porque você vai ver só o visual desse suco Aí você vai fazer um teste aí na sua casa, antes de você começar, que você vai precisar de um copo maior Como se fosse mais ou menos um copo de suco ou de uísque mais altinho Um desses copinhos pequenos de requeijão Algum peso que caiba nesse copo menorzinho Aqui a gente tem a groselha e aqui o suco de laranja Você vai pegar o suco de laranja e colocar um pouco nesse copo maior Um pouco menos da metade E aí, você vai pegar o copinho de requeijão, lavado né gente? E vai colocar lá dentro E coloca ele até lá embaixo Ó, já acertei de primeira A hora que você solta, ele vai subir Mas por isso que tem o peso, como eu falei pra vocês Ó, aqui já tá legal Aí você centraliza ele nesse copo Coloca um pezinho Pra ele não subir E desse jeitinho aqui, fica mais ou menos um dedo de distância A gente vai levar pro congelador E ele tem que ficar bem durinho Vamos dar uma olhada como é que ficou? Daqui a pouco eu volto Gente, tá aqui Deixamos algumas horas no congelador Ok? E a mágica vai acontecer Ah! Lembra do copo lá dentro? É só você esperar uns segundinhos Ele vai derreter um pouquinho E você consegue tirar E olha que legal Ele fica um copo Com um buraco No meio E aqui Bem refrescante Você coloca o que você quiser Nesse caso a gente vai colocar groselha Mas pode ser um suco de morango Pode ser também Outra coisa da sua preferência Pra que fique bem bonito Olha lá Tá vendo só? E agora? Só falta Dar um golinho, né? Pra experimentar esse copo lindo Hum! Hum! Fica bem geladinho Hum! Muito bom, gente Faz aí um monte A criatividade é sua Não há limites E essa foi a Dica Boa Refrescante de hoje E essa foi a Dica Boa Refrescante de hoje E essa foi a Dica Boa Refrescante de hoje E essa foi a Dica Boa Refrescante de hoje